Bom dia, 4 estações está no ar e o nosso programa hoje está bem gostoso de assistir. Acompanha comigo! Batida perfeita! Ah, como eu gosto desse nome! Tudo bem, menino? Tudo bem, graças a Deus e você? Joia! Você não sabe o que eu vou te pedir ainda para dizer se vai ficar tudo bem? Bom dia, galera! Tudo bem? Eu não sou mais criança, mas eu adoro drink sem álcool. E aí, dá para fazer? Está fazendo um desafio para a batida perfeita, é isso mesmo? Não! Você está sentindo o cheirinho de chiclete no ar? Eu estou! Então, vamos fazer o drink de tutti e frutti para você. Então, bora lá! Eu sei que o Kleber, ele só narra porque ele só faz drink para adulto. Mas o Clécio, meu amigo do coração, vai fazer para mim que não sou criança, mas não tomo com álcool. Pode ser? Com certeza! É para já! Aquele mesmo esquema. Ele narra, a gente conversa e você trabalha. Para já! Fazer o quê, né, meu irmãozinho? Vamos lá! Batida perfeita no ar! Para já! Tutti e frutti! Bora! Já começa com o cristal do drink, né? Essa parte bonita. Visual, né? Visual! E o capricho que ele tem, né? Também, né? Aí, o gelinho. E o que que vai agora, hein? Vai lá! Um suco de pêssego. Pêssego para tutti e frutti? Não entendi! Você vai ver um drink montado, né? Ele é bem clássico, ele tem uma cara juvial. Suco de laranja, que já vai dando um degradê, né? De baixo para cima. A gente vê ele fazendo assim, né? O suco daqui, o suco dali, o gelo daqui, o gelo dali. Só que é uma combinação que precisa saber fazer para ficar gostoso, né? Exatamente! E o Clécio, ele não só se especializou como chefe de barco, mas na parte de drink sem álcool, você tem que acertar a contagem. Porque se você coloca um suco a mais, não dá o sabor que é o fiel do drink. Alguém foi lá, estudou, experimentou milhões de vezes para fazer um drink e você vem aqui e faz diferente. Ele não, ele estudou para isso. Maravilha, né? Então vamos continuar. Suco de abacaxi, né? Uma dosagem um pouco menor, porém, olha a diferença na cor. E? Vai finalizar com a parte mais bela do drink. Além do encanto e a beleza, o sabor, a groselha. Olha que delícia que fica. Olha que lindo. Parece que chama você para tomar. Na verdade, a gente saliva quando vê isso. Sim mesmo, e o degradê vai aumentando, né? E vai fazendo a característica toda do drink tutti-frutti. E realmente fica muito gostoso. E aí vai rolar uma decoração? Agora ele vai acompanhar com um dos triviais, que é o abacaxi, que vai dar um destaque bem bonito no copo. Tem que ter, porque drink sem decoração é um drink sem aparência. Tira a cabo do sabor. É, eu acho que chega de narrar. Você falou tudo, fala bonito. O Clécio faz bem, só que eu acho que está na hora de eu experimentar, né? Bora lá, Neto. Cheirinho de chiclete. A gente adora chiclete quando é criança, né? É, a mãe da gente fala que se engolir vai grudar o estômago, todas essas coisas. Aí a gente fica com medo, mas a gente não esquece. Tutti-frutti é tudo de bom, eu vou experimentar. Segura pra mim. Criança não mente. É, não pode mentir. Criança não mente. Será que ela está... Não pode falar mentira, Cris. Mais um pouquinho. Tcharam. Um, dois, três e... Hum? Hum? Eu não quero nem falar, Clássio. O drink está acabando, eu não vou tomar. Sabe por que criança não mente? Porque é bom demais. Não sou criança, tenho alma de criança. Maravilhoso. Aprovado. Nota 10. Muito bem. Olha só, nas festas de debutantes, esse é um dos drinks mais requisitados pra gente, que é o Tutti-frutti. O primeiro que sai, leva a festa toda. Então a gente sempre coloca em nossos cardápios, né? Vale a pena conferir. Bacana, né? Ai! Tá vendo aqui? Abriu, né? Tá aí. Shepando meu drink. Bom, chega aqui pertinho e a gente vai deixar aquele beijo que a galera de casa já está acostumada. Batida perfeita, quatro estações e o nosso beijo. Alquimia, moda feminina e masculina. Looks modernos e estilosos. As melhores marcas. Alquimia, com lojas em Praia Grande e Cubatão. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Leonardo Florencio e estou aqui para mais uma dica do dia. Você sabe a diferença sobre hidratação e cauterização? Pois hoje eu vou explicar um pouquinho pra vocês. A hidratação se trata de um procedimento básico para a reposição de carga lipídica dos fios, ou seja, aquela oleosidade perdida diariamente, o que garante a integridade hídrica dos fios, de manutenção de água. Já que a cauterização promove uma reparação das fissuras nos fios, causadas por agentes químicos ou físicos, seja por escovação, tração na penteabilidade ou por químicas indevidas. E ela é indicada para fios mais quebradiços. Legal, né? Ficou alguma dúvida? Alguma sugestão ou comentário? Siga a nossa fanpage dos 4 estações. Um beijo e um abraço. Chegou o novo site shoppingbrasilbartender.com.br Clique e confira. Um jeito moderno e prático para você comprar o que precisa, com preço e variedades em produtos que você já conhece. E muito mais. Todo material para bares e bartender em um só lugar. A entrega é direto em sua casa. É só clicar. Acesse shoppingbrasilbartender.com.br A Silvana Santos bate um bolão quando se trata de arte. Tudo bem, Sil? Tudo bem, Cris. Brasíntima já é Sil, né? Ela já vem aqui no programa algumas vezes mostrando a sua arte. Mas eu quero saber um pouquinho da arte francesa. Sil, fala um pouquinho dessa arte linda, eu mesmo achei um encanto. Então, arte francesa é uma montagem que eu faço com papéis. Na verdade, já é uma técnica que existe há bastante tempo. Eu sou da época que ainda eu tirava foto das minhas telas e mandava fazer impressão das fotos. São cinco folhas, no mínimo, para fazer a montagem. Recorto o que eu acho importante e dá aquela impressão. A gente fala de 3D. Não é 3D porque são acima de cinco folhas, né? Na verdade, dá a impressão de deslocamento da imagem, não é isso? É isso, isso mesmo. É como se você pudesse pegar, né? Como se fosse real mesmo. Então, você vai dando aquela... Vai montando os papéis e dando a impressão de realidade. Hoje, já não precisa mais tirar a foto do meu quadro. Hoje, já tem fábricas de papéis, né? E elas já fazem as películas, já tornou muito mais fácil o trabalho. Eu ia te perguntar, você fala assim, eu sou da época que eu reproduzia a minha arte para aplicar. Então, hoje, não precisa. Já existe empresas que fazem isso. Então, ficou mais fácil? Ficou, ficou mais fácil porque era difícil, né? Você conseguir as películas, né? Que é um papel especial também, um papel mais grosso. Então, a gente tinha que mandar imprimir isso num papel especial. Era todo um trabalho, né? Hoje, não. Hoje, ficou bem mais fácil. Hoje, as fábricas vão e já fazem esse trabalho tudo para a gente. Mas se você fala do trabalho, né? Mas eu vejo tanto amor no que você faz, tanta paixão pela arte, que eu acho que nessa época não era um trabalho, né? Era um prazer. Sim, não. Mas o trabalho da arte francesa em si não é nem a cópia dos papéis, né? Os papéis eu uso para fazer depois, dar o amor todo no trabalho, que é recortar as folhas e sobrepor. Esse, sim, é o trabalho de arte francesa. Hoje, eu quero agradecer, né? Esse nosso bate-papo gostoso falando de arte francesa. E aí, para frente, a gente falar de mais arte, né? Porque arte é bom demais. Muito bom. E sempre que quiser, arte, comigo mesmo. E o nosso beijo para o meu público que fica aí sempre esperando, hein? E aí, para frente, E aí